Ministro, vamos a Recife, em Pernambuco, conversar com a rádio Boas Novas 580M, que faz parte da Rede Brasil, Hélida Regis. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. O ministro ainda está falando sobre as cidades digitais. Queremos saber se Recife, em Pernambuco, também está nessa parte do projeto. Olha, Hélida, nós vamos fazer, como eu disse, nós estamos preparando um edital para fazer um projeto piloto. A nossa expectativa é selecionar 80 localidades no Brasil inteiro onde nós vamos fazer os testes de funcionamento disso, colocar equipamento, fazer o convênio com as prefeituras. Basicamente, a cidade digital pressupõe o seguinte, uma informatização muito forte, muito rápida da prefeitura, todas as instalações, as escolas públicas já são conectadas, mas os postos de saúde, os postos de assistência social, as dependências administrativas das prefeituras, e colocação de equipamentos para transmissão de sinal de internet que pode ser aberto em toda a cidade, ou aberto em uma parte, em algumas localidades, se a cidade for maior. Então, esse projeto piloto, nós queremos fazer, selecionar e ver como funciona, como ele disse, pode ser que a gente tenha que fazer adaptações, melhorias, a hora que isso estiver funcionando, nós vamos padronizar o modelo que pelo menos o governo federal vai participar. Claro que o município, o estado tem toda a liberdade para fazer os seus projetos. Do ponto de vista do governo federal, nós queremos fazer um projeto mais ou menos homogêneo, isonômico para todo o país. Hélida Regis, da Rádio Boas Novas, 580M de Recife. Você tem outra pergunta? Sim, temos sim, Tátia. Ministro, quais as principais mudanças sobre as novas regras para a construção de rádios e televisões comerciais aqui no Brasil? Olha, Hélida, nós, no ano passado, fizemos mudanças nas regras de tramitação dos processos para rádios e TVs educativas e também fizemos para rádios comunitárias. Inclusive, passamos a fazer a divulgação prévia daquilo que vai ser concedido pelo Estado brasileiro na forma de planos de outorga. Então, rádio educativa, nós temos um plano nacional de outorga, já divulgado com as localidades que terão oferta. Também na questão da rádio e da TV educativa foi feito isso. E agora, no começo do ano, nós fechamos com a presidenta Dilma Rousseff um trabalho que nós tínhamos começado em 2011, que é reformar as regras de licitação para emissoras, seja de rádio, seja de televisão comerciais. Basicamente, o que nós estamos querendo é dar maior transparência, deixar os processos mais sólidos, profissionalizar o setor, porque nós tínhamos muito problema de gente que entrava para participar de licitação, oferecia, às vezes, ofertas altas para pagamento da chamada outorga, que é o valor que é pago, e depois simplesmente não pagava. E temos, para falar a verdade, mais de 100 casos que nós estamos cobrando através da AGU e vendo o que nós podemos fazer para rescindir esses contratos. Nós vamos rescindir esses contratos todos, porque já temos informação que a AGU considera que se o licitante que participou não pagou, ele não cumpriu sua obrigação, nós podemos cancelar isso. Mas, basicamente, nós queremos o seguinte, que as empresas que participem, ou as pessoas que participem, tenham capacidade de montar uma emissora, de prestar serviço. Vamos estabelecer critérios de desempate, onde quem fizer mais jornalismo vai ter mais ponto, quem fizer mais jornalismo local vai ter mais ponto, quem tiver espaço para produção independente vai ter mais espaço, de maneira que, com isso, acho que nós vamos ter um resultado na licitação que vai ser um funcionamento melhor, seja das rádios, seja das televisões que originarem dessas licitações.